Oi, amores! Hoje eu vou mostrar como eu fiz aquele cabelo babado do último editorial. Lembrando, gente, que essa forma que eu estou fazendo agora não é o que eu faço em cliente, tá bom? Olha o que eu fiz com a coitada, gente. Eu sou uma destrambelhada, viu? Ainda bem que minha modelo entende essa linda. Então, vou falar pra vocês, não é o que eu faço, sabe, em cliente, tá? Faço na modelo porque é só pras fotos e ela vai logo em seguida já soltar isso. Então, eu não preciso de um cabelo tão resistente. Então, eu venho com mousse, alinho, divido o cabelo, depois eu venho com uma pomadinha e venho grudando mais ainda. Alinhando todo o cabelo bem retinho, bem lambido, do jeito que eu adoro. E vou jogando ele todo de lateral, porque é assim que eu quero a proposta do meu editorial. Depois eu venho com aqueles grampos maiores e venho prendendo, porque a Raquel, ela tem bastante cabelo. Então, não adianta que só o fixador, se as coisas não, não segura. Agora eu venho com o fixador, jogo do lado. Também não é de resistência tão alta, tá? É só pra realmente alinhar um pouquinho mais. Pego um pouco mais de mousse e venho passando agora no topo. Como ela só tinha lavado o cabelo, então tinha muitos pedacinhos que estavam desalinhados. Então, eu gosto de passar o mousse, porque daí ele abaixa e alinha. Aí eu venho com o pente e venho puxando bem. Coitada, até judio dela. Faço o mesmo procedimento. E olha que linda.